Um outro fator importante também nesse dia de finados aqui no município de Rolidimora é as vendas aqui em frente ao cemitério. Quando há essas visitações aqui no dia de finados, é uma oportunidade também para quem trabalha com as vendas de flores, ganhar um dinheiro extra. A gente vai conversar com a Luciana Lopes, que está aqui, segundo ela, desde sábado, já aguardando, enfim, já vendendo as suas flores. Luciana, esse é o momento também de vocês ganharem um dinheiro extra, na verdade, né? Sim, é uma oportunidade que a gente tem de estar ganhando dinheiro extra, igual você falou. Estou aqui desde sábado, graças a Deus o movimento está bem bom. Esse ano o movimento acabou surpreendendo vocês? Bastante, porque a nossa vela já tem mais de horas que acabou. Bastante mesmo, o movimento está desde cinco e meia, mais ou menos, da manhã. Agora, outra questão também que eu até questionei com você foi a quantidade de vendedores. Esse ano, pelo movimento, era para ter mais, mas isso deve ser a quê, Luciana? Eu creio que eles ficaram com medo da pandemia, né? Ano passado, como não foi liberado, aí esse ano eles já liberou. A gente está com mais ou menos 50% a menos dos vendedores que a gente é acostumado. Já estou há 12 anos, então a gente está com 50% a menos. Os valores das flores, para vocês comprarem, revenderem também, isso conta muito também? Conta, a gente teve um reajuste mais de 80% das flores. A gente ainda tenta manter o valor, mas está bem complicado. Nesse ano o povo procurou o que mais? Mais vela, mais flores? De hoje foi a vela, mas as flores estão saindo bem também, mas hoje a vela acabou cedo, muito cedo. Vai ficar o dia todo aqui? Até seis horas da tarde, se Deus quiser.